Aqui, aqui nessas terras, já cantou a gravação, e havia um lugar bom pra se viver, tinha uma casinha feita de peró, e um chiqueirão, tudo sentado de bambu, o relógio era o mestre sabiá, todas as manhã, com seu peito a bochear, a labuta de uma família, na roça a trabalhar, pelos carreiros, um orvalho a molhar, olhando o sol, papai vi hora de parar, debaixo uma sombra de uma palmeira, para almoçar, depois, pegava um sacão, e cortava uma melunzinha, estava feio, a refeição daquele peão, Atrás de alguém, papai pegava a sacola de milho, e descia a terra, para os bichos tratarem, coi, 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 pui, 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 que, pui, peça maniada, peça maniada, Maria, vem aqui, presta Maria, vem a ver que coisa mais linda, A leitona criou cinco leitãozinhos E está com a teta cheia de leite Minha nova mulher Deixava a fita vermelha Por nós o amor vão pegar Rochente Depois, papai pegava o violão E nós na varanda Ali escutava Aqui nesse cantinho azul do céu Cidade de Cascavel Quando meus avós chegaram Nestes campos tão bravios Davi o pó da viagem Doutros cantos do Brasil Com eles vinha italianos Alemães de muitas raças Com muita força e coragem Fundaram a primeira praça Esse cantinho azul do céu Cidade de Cascavel Esse cantinho azul do céu Cidade de Cascavel Olha a mãe que filhada Tanta gente que jogando Nessa roça Vai ter seu banco do café É que maravilha O testapamento do mato Tinha perigo de sobra O cuidado era dobrado Com a mãe que filhada Com a onça ou a cobra Cidade de cascavel Esse cantinho azul do céu Cidade de Cascavel 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 E o tempo maldia Era uma luta diária Cidade de Cascavel E o tempo maldia Era uma luta diária Era uma luta diária Cidade de Cascavel A sua avenida Brasil E aos domingos à tarde Dar uma volta no lago Ao mar da água da mina Não posso andar sossegado Desse cantinho azul do céu Cidade linda, Carmel Desse cantinho azul do céu Cidade linda, Carmel A história ajuda a verba Que toda a história de casa é incertinho Deixa lá minha velha Já vem correndo netinho O tempo voa depressa Mas ainda estamos juntinho E no regaço das mangas Devemos de nossa glória Amor é cada de hoje Já sabem da nossa história E cada péssima sombra Vai cruzir a da autora Desse cantinho azul do céu Cidade linda, Carmel Desse cantinho azul do céu Cidade linda, Carmel Deixa lá minha velha Já vem correndo netinho O tempo voa depressa Mas ainda estamos juntinho Mas ainda estamos juntinho E no regaço das mangas Vivemos dia de glória Amor é cada de hoje Já sabem da nossa história E cada prédio Uma sombra Da cruzir a da autora Desse cantinho azul do céu Cidade linda, Carmel Desse cantinho azul do céu Cidade linda, Carmel Olha o canal Correndo Doente Já se senta É que tem É que tem É que tem O seu trabalho A sua venida Brasil E aos domingos à tarde Dar uma volta no lago Tomar da água da vida No bosque andar sossegado Esse cantinho azul do céu Cidade de cascabel Esse cantinho azul do céu Cidade de cascabel Como tá chegando sempre, meu Deus do céu? Olha lá, minha velha Já vem correndo daqui O tempo passa depressa Mas ainda estamos em mim E no regaço das mangas Tivemos dias de glória A molecada de hoje Já sabe da nossa história Em cada prédio uma sombra Da encruzilhada ou troca Esse cantinho azul do céu Cidade de cascabel Esse cantinho azul do céu Cidade de cascabel Esse cantinho azul do céu Cidade de cascabel Parabéns, cascabel Pelo seu maravilhoso aniversário Pelas suas grandes conquistas E somos aqui cascavelenses Que amamos essa cidade Com todo o nosso coração E desejamos a todos os cascavelenses A todos os visitantes A todas as pessoas Que vêm aqui beber Da nossa água da mina Que sejam abençoados por Deus E vamos na luta Que a vida continua